Ellen UIMTT, Instituto Municipal de Trânsito e Transportes, interdita já a partir de amanhã duas ruas do centro. Veja. As ruas 21 de abril, no trecho entre a rua Governador Teotônio Ferreira de Araújo e Praça São Salvador, além da rua Lacerda Sobrinho, no trecho compreendido entre a rua João Pessoa e a praça, estarão interrompidas para o trânsito de automóveis. A interdição será necessária para a montagem das barracas. O trânsito ficará interrompido no local até o próximo dia 8 de agosto.